Olá amigo Produtor Rural, chegou a oportunidade de você aprender tudo sobre confinamento de bovinos de corte num curso rápido, prático e eficiente. Curso de confinamento de bovinos de corte começa dia 22 de agosto até o dia 27 de agosto, segunda a sábado. Dia 22 de agosto, segunda-feira, o tema é qual o melhor animal para confinar, como escolher o animal ideal para confinamento. É melhor confinar boi inteiro, boi castrado, novilha, vaca, qual que é o melhor animal, qual o melhor tipo, qual que é o melhor animal para engordar no confinamento. Na terça-feira, dia 23 de agosto, vamos falar sobre instalações para confinamento de bovinos de corte. Tudo que você precisa saber sobre instalações no confinamento de bovinos de corte. Dia 24 de agosto, numa quarta-feira, vamos falar sobre manejo de chegada no confinamento. Como é que é o manejo de chegada? Quais são os cuidados que você tem que ter na chegada dos animais no confinamento? Dia 26 de agosto, na sexta-feira, 25 de agosto, na quinta-feira, vamos falar sobre manejo nutricional no confinamento. Tudo sobre manejo nutricional, manejo de coxo e adaptação dos animais ao confinamento. Dia 26 de agosto, numa sexta-feira, vamos falar sobre manejo sanitário de bovinos confinados, como manter a saúde de animais confinados e as principais doenças de bovinos de corte confinados. E sábado, dia 27 de agosto, vamos encerrar com formulação de ração para bovinos de corte em confinamento, planilha de formulação de ração, planejamento nutricional do confinamento, tanto para machos quanto para fêmeas. Planilhas bônus, planilha bônus de capim-elefante capiaçu, planilha bônus de confinamento de bovinos de corte. O horário é de segunda a sexta, é de 7 às 9 da noite, das 19 às 21 horas, e sábado das 9 às 11 horas da manhã. É um curso rápido, de segunda a sábado, curso de confinamento de bovinos de corte. Começa agora, dia 22 de agosto, numa segunda-feira. Então você tem um tempo aí para se programar, para fazer esse curso. É um curso completo sobre confinamento de bovinos de corte, um investimento baixo, um curso muito bom, um curso dinâmico. As aulas ficam gravadas, as aulas ficam gravadas, você pode assistir, reassistir quando você quiser. Acesse o Vitalício, as aulas são ao vivo, à noite, das 7 às 9 da noite, sábado das 9 às 11 da manhã. Acesse o Vitalício a todas as aulas, a todas as planilhas, você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser. Certificar de 30 horas, curso ao vivo, pode tirar suas dúvidas, grupo de WhatsApp exclusivo, Vitalício também. A oportunidade de você interagir e fazer um curso com o professor João Gonçalves Neto, tá bom? Então, caso você queira participar desse curso de confinamento de bovinos de corte, começa dia 22 de agosto, numa segunda-feira. É só clicar aqui, na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Você vai entrar nesse grupo de WhatsApp, nesse grupo de pré-inscrição. Nesse grupo você vai receber as informações de como se inscrever nesse curso. É muito fácil, é muito rápido, se inscreveu, já vai ser direcionado para o grupo e pode, já vai ser direcionado para o grupo. É só esperar o curso começar. O curso começa dia 22, numa segunda-feira. Um abraço, aguardo a sua inscrição, aguardo que você entre no grupo. É só clicar no link aqui, abaixo desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link e venha participar do curso de confinamento de bovinos de corte. Um abraço!